Da Poesia que Nascia, Resistia Um poema por dia, para viventes e sobre Trata-se de uma quase antologia que reúne a produção do autor durante o verão de 2020 E parte de sua produção dos 100 primeiros dias de isolamento social Em função da pandemia que assolou o mundo O livro explora a noção de vivência e sobrevivência Passeia pelas inquietações existenciais e preocupações sociais do autor A cada dia, novo poema surgia O livro explora a noção de vivência e sobrevivência